Aí o Matt Barnes sai com ela, Draymond Green, atravessou pro Curry, faz a finta, manda ele três, bingo! A velocidade imortal do Golden State, 7x2 pro time da Califórnia, Curry acelera, atravessa pro Green, Clay Thompson, e três, bingo! Esse duelo é difícil, tanto que o Green conseguiu bater a carteira, olha o Curry, três contra um, marcadu pra cravada! Cinco minutos, a Ariza refugou, aí quebrou a cara, agora o espaço abre, ele manda a veia, a bola gira no ar, o sensacional, a cravada no rebote do Harold! E Guadalas! No estouro do cronômetro no primeiro tempo! A bola de três que faz o Golden State Warriors ir pros vestiários com o peito estufado! A vantagem era de 13 pontos para o Houston Rockets! 72x70, Patrick Beverly! Tá aqui duas vezes! Fechando o garrafão do Golden State Warriors! Três tocos pra ele nas últimas duas posses de bola do Houston! Aí o Harden! Sam Decker! Quarta pra dentro! Togaço sensacional! Sai fora, Decker! Draymond Ringolindo! Clay Thompson bota a bola de três! Decker, tiro longo, sexta do Houston Rockets! Esse menino tem vindo muito bem do banco também! Pode empatar ou passar à frente aqui o Golden State Warriors! E Guadalas acelera, vai pro empate! Na bandeja, dois pontos Warriors! Acabei de falar, deu um ótimo passe no ataque passado, uma assistência, né? E aí, bola de três! Bola de três do Ian Clark! Seis segundos pro chute, boa bola do Curry! Ótimo passe do Igor Dalla e a bola de costas do Shawn Livingston! Agora, com dois e trinta pra jogar, aí vem, são cinco pontos só, né? Curry, Curry, Curry! Retiro o que eu disse, são oito! São oito! Minuto final! Curry corta o Harrell, atravessa, passa e conseguiu salvar o Barnes! E Guadalas, cinco segundos, bate pra dentro, conseguiu achar o Draymond Green, voltou pro Curry, faz a fita! Sexta do Golden State Warriors! Time out! Que movimentação de bola incrível do Golden State! 105,96, nove pontos de frente, faltando menos de 47 segundos!